Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês A análise que eu prometi pra vocês Do novo trailer do PES 2019 Mas que trailer, Manuelba? Sim, galera, eles liberaram um trailer Só que esse trailer não é oficial Então muitas pessoas podem ser que não tenham visto Porque foram liberados, assim como eu já anunciei pra vocês Num canal oficial do Widdens Que é um parceiro da Konami E ele mesmo foi lá e produziu um trailer da gameplay do jogo Então eu vou estar analisando esse trailer Esse trailer saiu exatamente no dia 28 de junho Então por que eu só estou aqui no dia 2 pra trazer pra vocês? É porque simplesmente eu estive indisposto de trazer vídeos pro canal Porque eu estive em uma pequena viagem Mas, como prometido, eu vou trazer essa análise Porque muitas pessoas podem não ter visto, né? Por não ter saído no canal oficial da Konami Ter saído no canal desse parceiro Eu sei que outros youtubers já fizeram aquela análise Mas fica até o final do vídeo Que pode ser que eu fale coisas que eles não tenham dito, por exemplo Então lembrando, já deixa o seu like Estamos voltando aqui com os trabalhos aqui no canal 5 dias indisposto devido a uma viagem Agora eu retorno com os vídeos aqui com vocês E também se inscreve no canal pra não perder as próximas informações Um pouco menos de 2 meses para o lançamento do jogo Então é o tempo essencial pra vocês estarem inscritos no canal Pra não perder nenhuma novidade que for saindo Então velho, vamos lá começar Bom pessoal, primeiramente Foi ele que produziu esse trailer Como eu já anunciei pra vocês Ele mesmo produziu, não foi a Konami Ninguém que trabalha internamente na Konami Como eu já falei pra vocês em um vídeo passado Que sairia esse novo trailer Ele é um parceiro sim da Konami E ele já tinha anunciado que sairia esse trailer Só que não sabíamos se seria no canal oficial da Konami Ou se outra pessoa produziria Mas como esperado Ele mesmo produziu um novo trailer, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Vou falar pra vocês o que tem nesse trailer Tem algumas novidades que já foram anunciadas na E3 Outras coisas que já sabíamos que viriam E coisas novas, velho Então vamos lá Ele deixou basicamente Ele tratou basicamente de resumir Todas as novidades nesses 2 minutos e 30 de trailer Então vamos lá da Play Primeiramente, é claro, já começa com uma imagem aérea Uma visão aérea do estádio do Camp Nou Com seu novo mosaico, né? Que será incluso no PES 2019, galera Ele colocou, né? A narração real Incluiu na narração do jogo E já tratou de destacar Primeiramente A jogada característica do Felipe Coutinho Que é ele abrindo pra direita E dando aquele long shot de longe E logo na sequência Já trata de destacar um pouco os gráficos do jogo Que foram bem refeitos E a nova movimentação Vocês podem perceber que já na sequência Já mostram a neve, né? Eles entrando Barcelona e Liverpool Entrando no Anfield E mostrando como é que funcionará Basicamente a neve No jogo, né, velho? Mas foi uma cena bem rápida E não deu pra tirar grandes conclusões Quanto ao assunto Beleza, ali depois também Ele já mostra umas cenas De rolar a bola, né? Com o jogador lá Como vemos no PES 2018 E logo depois, pessoal Ele tratou de destacar a novidade Que veremos no PES 2019 Que o jogador sim poderá correr com a bola na mão Pra cobrar o lateral Correr não Ele pode se movimentar pros lados Dependendo de qual direção Você colocar o seu primeiro analógico E uma novidade que vemos Já no FIFA Desde o FIFA 16 Se eu não me engano E será inclusa agora No PES 2019 Não é cópia Como eu já falei pra vocês É simplesmente uma inspiração Que a Konami trata assim De se inspirar na EA Pra trazer novidades para o seu jogo E é bem válido isso E eles incluíram sim Essa forma de movimentação Do jogador na lateral E é muito interessante Essa novidade E ele já tratou De destacar Nesse trailer gameplay Entre aspas Beleza Depois ele já mostra Aqui os novos dribles Que um confronto entre Liverpool e Flamengo Que diriam que seria O provável mundial Desse ano, né velho Mas não, né cara Ele já mostra aquele domínio De chaleira Que está sensacional Espero que eles tenham Refeito os dribles Também, né velho Que os dribles eram Os dribles estão melhorando sim Comparação ao PES 2017 Eles tiveram uma bela melhora Para o PES 2018 Mas ainda Ainda não está bom, né velho Depois já mostra Os pequenos gameplays E mostram também Alguns pequenos lances Daqueles 11 new skills Pessoal Que é aquelas 11 novas habilidades Dos jogadores Que são 11 novos dribles E 11 novas formas De se livrar do marcador E ele já trata De demonstrar algumas Nessas primeiras cenas E aparentemente, né Por essas cenas Os dribles estão bem mais rápidos E bem mais eficazes No PES 2018 Os dribles eram muito lentos E eram usados Com muita pouca frequência Não tinha fundamento nenhum Aqueles dribles E não eram nem um pouco eficazes Agora já no PES 2019 Pelo jeito Eles melhoraram bastante isso E realmente Ficará bem mais agradável De você fazer algumas skills Com o decorrer da partida Ó pessoal Depois eles já mostram Com o time lenda Mostra lá o Guilet E no correndo Ixi Naquela bomba E olha a movimentação Da rede Que sensacional Mano A rede está sensacional Para o PES 2019 E está com uma física Bem mais rica Comparada aos pés anteriores Né velho E está bem mais real Não dá pra dizer Que ela está bem mais real Porque é difícil Nós vermos uma rede Na realidade Se movimentar dessa forma Mas está bem bacana Sim Eu curti sinceramente E logo depois Dessa cena Onde mostra o Guilet Comemorando o gol Ele trata de demonstrar Como é que está A nova movimentação Dos cabelos Como eu já anoticei Para vocês Temos sim Uma nova física Do cabelo Dos jogadores Ele tratou de sim De demonstrar Nessa pequena cena Onde o Guilet Onde o Guilet Faz uma expressão Um pouco mais agressiva E vocês já podem perceber Um pouco A movimentação Do cabelo dele Que foi renovada Porque no PES 2018 Não vimos quase nenhuma Olha já mostra Um novo drible Também O jogador escorregando Na neve Do Salah E já o gol Com a movimentação Da rede Que está sensacional A gameplay Pelo jeito Vem forte nesse ano Para o PES Né galera Dá pra ver Também o impacto Do jogador Quando ele recebe A bola no peito Ficou bem interessante Né galera E as expressões faciais Que tem no rosto dele Realmente vem com muita força Para o PES 2019 E o que eles já destacaram Nas novas habilidades Que é o novo Interceptação de passe Enquanto o jogador Adversário Fizer um passe Para o seu companheiro Você pode sim Dar um carrinho E ir direto Na bola E não na perna Do jogador Que é o que vimos No PES 2019 Então isso é muito interessante Beleza Agora também Estamos vendo A triangulação Das jogadas Que pelo jeito Influirá Com muito mais naturalidade Bem mais fácil De ser executada Né Que isso é realmente O que deixa A gameplay rica Né pessoal Não aquela lentidão E aquela travação Aquela gameplay travada Que vimos nos últimos anos De pelo jeito Será bem mais leve De se jogar Nos PES 2019 Um pouco semelhante Ao FIFA Se é que vocês me entendem A gameplay flui bem mais E deixa o jogo Bem mais agradável Mano Olha essa movimentação Na cobrança Na cobrança não No long shot Do Roberto Carlos Cara Realmente Esse chute Ficou com uma física Muito interessante PES 2018 Era uma coisa Bem estranha As finalizações As execuções Das finalizações Né pessoal E a trajetória Da bola Eles trataram de mostrar Isso no PES 2019 Né Nesse trailer E pelo jeito Você terá muito mais liberdade Para escolher Onde é que você quer Cobrar aquela bola E realmente E realmente já vimos Que a movimentação Da execução Do jogador Para fazer A finalização E a trajetória Da bola Está bem mais real Para o PES 2019 Mano Olha essa Trivelinha do Di Maria Velho Fácil Ia ser igualzinho O gol Como foi o do Quaresma Velho Agora eles incluirão Com bem mais força Né A trivela E será bem interessante Você pegar o Quaresma E o galera Pela lateral E dar aquela Trivelinha de direita E refazer Como foi o gol Que ele fez Na Copa do Mundo Mano Mano Sensacional Eu pelo menos Não via com quase Nenhuma eficácia E com nenhuma naturalidade As trivelas Que vimos no PES 2018 Quase com nenhuma frequência Também E se vir assim Para o PES 2019 Vai ficar muito insano Velho Você não ter que bater Tipo Ajeitar para a direita E bater só com o jogador destro Simplesmente o jogador canhoto Pode ir lá e dar uma trivela Bem insana Beleza Depois mostra algumas cenas De alguns gols O estilo que o Messi Se livrou dos marcadores Nesse lance Eu achei muito interessante também Depois mostra o gol Do Coutinho Mais uma vez Né pessoal Aí ó Ele dominando a bola E batendo de direita E ela morrendo lá no fundo da rede Depois a comemoração dele E como esperado O trailer se encerra pessoal Então Eu quero saber a opinião de vocês Aqui nos comentários Foi um trailer produzido pelo Widdens Então ficou sensacional Pra um Mano Tinha o link aqui na descrição O vídeo completo Eu tirei o áudio A música que fica tocando de fundo Mas se você quiser ver o trailer completo Sem a minha interrupção Tá aqui no primeiro link Na descrição Beleza? E aí deixa o seu like aqui no vídeo Se você não tinha visto Esse trailer Deixe aqui nos comentários O que você achou Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Até a próxima Yeah Falou